Sejam bem-vindos a mais um episódio de ADN de Leão. Sejam bem-vindos. Mas já se está a antecipar, nem o apresentei já começa. Então mas como é que estamos? Estamos bem? Estamos bem, ótimo. Opa, nós antes disto tivemos que fazer a zaragatua. Quantas zaragatua é que já fizeste? Já fiz muitas. Já perdi a conta, mas no ano passado fiz mais desde que comecei. Desde que fizei positivo, depois deixei de fazer. Pois, já estiveste positivo, pá. Já estive positivo. Ui, como é que isso aconteceu? Tu sabes qual é que foi a fonte de contágio? Por acaso não sei, mas gostava de saber. Mas vamos dizer que foi fora do suporting, não é? Nunca foi daqui, nunca foi daqui. Mas já fizeste mais de 50 zaragatua? Já. Mais de 50? Mais de 100? Não, isso acho que não, não sei. Olha, então vamos começar, vou começar por te elogiar. O que é que achas? Porque depois é sempre a baixar. Tu estás a ter uma época de caraças, não é? Temos aqui com, a nível de estatísticas, além das zaragatuares. Sim, depende do ponto de vista de cada um, não é? Em golos, pelo menos, não é? Estás a ter a tua melhor época de sempre? Já vi que és exigente contigo próprio e que mesmo assim estás insatisfeito, é isso? Não é bem insatisfeito, mas sei que em alguns jogos eu posso fazer mais e procurar mais a bola e não perder tanta bola. Se calhar os golos, muitas vezes no futebol não é tudo, mas claro que toda a gente quer marcar golos. Por acaso isto dos golos é interessante, porque tu vais com quantos 12, não é? 12. 12, ok. Sim. Tu quando chegas a casa, isto é uma pergunta que eu tinha logo aqui de Algebeira para começar, tu quando chegas a casa, dás por ti, quando queres ganhar assim confiança, a ver aquelas compilações cá no YouTube dos teus golos com uma música do Scorpions por trás, aquela música agressiva, que nunca é tipo uma música, nunca é uma música, sei lá, tipo um Jack Johnson, não é? É sempre uma música agressiva nesses vídeos. Por acaso já procurei para ir há um mês e a partir de um mês para cá tem saído alguns no YouTube e eu tenho visto. Tens visto? Gosto de ver. Ok. Gosto de ver... E tens um username tipo falso em que vais lá comentar a dizer este cacho é o maior. Não, por acaso não. Mas vês os comentários, mas vês os comentários da malta? Tipo, isto é uma coisa, ou seja, isto agora... Sim, eu por acaso sigo muito os comentários das pessoas. A sério? Gosto de ver o que é que as pessoas comentam. Ok. Praticamente não vejo tudo, mas praticamente vejo quase tudo o que as pessoas me enviam e aquilo que comentam na página do suporte e na minha página. Gosto de ver. Mesmo que seja mal, bom, às vezes mal. Deitam-me um bocado abaixo, mas... Mas faz parte, não é? Faz parte, não é? Tenho que levar com isso. Tu chegas ao ponto de pesquisar o teu nome no Twitter? Apanhei-te, não é? Só que ali está-te porque tens o nome boeda comum, não é? Pedro Gonçalves. Há boeda Pedro Gonçalves. Quais são as keywords que tu usas? Por acaso... Pedro Gonçalves Sporting. Ultimamente tenho procurado Pedro Gonçalves. Não vou estar aqui a dizer que não, não procuro. Mas tenho procurado e tem saído muito aquele Pedro Gonçalves da canção. Ah, do Festival da Canção. Do Festival da Canção. Pois pai, que tu apanhas isso. E eu engano-me ali. Eu agora sou cantor. Pois, ah, boeda Pedro Gonçalves. Não, e tipo, pá, esse aí até é mediático. Mas tu podes apanhar, tipo, um contabilista, um arquiteto. Porque Pedro Gonçalves é um nome relativamente comum. Não tens um nome assim. Mas é que tens o pote, não é? Pois, às vezes também procuro pote, mas... Mas pote é que aparece para lá milhões de coisas. Porque aparece coisinha... Um pote mel. Mas costumas pesquisar? É uma coisa que costumas fazer? Sim. Ok, ok. Costumo pesquisar. Ok, ok. Eu gosto de ver. Claro que muitas vezes fico triste pelas coisas más que escrevem, pelas coisas menos boas, mas tenho que aguentar com isso. E eu aguento. Sim. Mas eu acho que, sim, isto é o clássico de uma pessoa que trabalha com mediatismo, que é tu vês 50 bons, está tudo bem, tipo, lês e passas à frente. Vês um mau, se for bem construído, uma pessoa que sabe pôr pontuação. Se for um gajo daqueles que mete bueda ponta de exclamação e escreve em caps lock, não ligamos. Sem fotos. Exato. Agora, se for uma pessoa que escreve uma coisa argumentada como deve ser, vais-te mais abaixo. É normal. Sim, sim, é normal. Nós não estamos preparados para lidar com coisas más, não é? Tu tiraste agora acho que os comentários. Tirei os comentários, mas não foi pelas pessoas irem lá comentar coisas más ou não. Não, foi mesmo pelo Instagram agora começar a ter aqueles botes que vão para lá comentar e não sei o quê. E aí eu não gostava, não achava muita piada a isso. Tu já não podes ir a ter aí? Eu começo sempre a... Via que comentavam muito, muitos botes, aqueles botes que o Instagram tem agora. Então eu tirei os comentários e tento bloquear todos esses botes. Os botes tipo que era uma noite louca comigo. É, 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 é aquelas coisas. Sim, que é tipo um programador búngaro que está a fazer aquilo, não é? Exato. Tu não podes... Não tens... Como tirares os comentários, não tens aqueles... Eu acho que isto é... Sim, eu por acaso já recebi várias mensagens lá nos pedidos, que eu vejo muitos pedidos. E já recebi mensagens a dizer, ah, desativa lá os comentários outra vez, desativa lá os comentários que as pessoas querem te elogiar e tudo. Só que é mesmo por causa dos votos. Não podes receber aqueles comentários de turcos a dizer, come to be's ictas? Sabes esse comentário clássico? Come to be's ictas! É um clássico de... Foi o net que disse, acho eu, aqui no pod, que na Turquia há o maior número de utilizadores de Instagram per capita, não, a nível de população, a nível mundial. Acho que é tipo, na Turquia, foi o que ele disse aqui no pod, eu não sabia, não sei se é verdade ou não. Não me pesquiso essas coisas. Mas é que é um dado interessante que fica aqui, porque isto também é um podcast de informação, não é? Sejam bem informados. Olha, e mais, onde é que tu costumas ler os esportivos ou não? Costumas ler os jornais? Jornais? Por acaso eu tenho um amigo do meu empresário que me envia aos jornais todos os dias e gosto de ver. Leis tudo ou leis só a última página da banda desenhada, do Barba e Cabelo? Não, leio mais o que sai tipo coisas sobre mim e assim, mas gosto de... Só leio mesmo a parte do Sporting. E outras modalidades também, não? Não, não leio. Ok, ok. Nos jornais, não leio nos jornais, nos jornais desportivos não leio as outras partes, mas no Instagram e assim eu gosto de seguir a NBA e ver outras modalidades. Pois, pois isto, pois há sempre aquela má interpretação que é tu basta, imagina que tu segues uma página de outro clube, tipo do Schalke 04. De repente já estão a dizer, Pedro Gonçalves apontado ao Schalke 04, não é? Já vai haver um cabeçalho amanhã na CNTV a dizer, ai não posso dizer, posso dizer, vai ficar. Pode, pode. Posso, posso, não é? Exato, sim. Não estamos aqui a fazer publicidade, não é? É isso mesmo. Vai haver um cabeçalho a dizer, Pedro Gonçalves a caminho do Schalke 04, na rota, na rota. Já te fizeram trocadilhos nas capas? Tipo, potes de talento? Ah, por acaso na Record já saiu um porreiro, Jackpot. Jackpot, Jackpot foi fixe. Giro, giro. O pote de ouro, tipo... O pote de ouro, por acaso não vi, mas... Não, isso é a tua espera de um título. Isso foi aqui no Sporting, acho que, o pote de ouro. Fizeram isso? Acho que sim. Quem é que foi? Numa publicação qualquer, no Instagram, acho que foi, não foi. Ah, ok. Ele sabe tudo. Ah, temos aqui o Jubas a dizer que foi... O Jubas está a dizer que... Foi o Jubas que escreveu? Foi ele que escreveu o título? O Jubas, por acaso, teve uma... Não é este Jubas, o Jubas mesmo, o Jubas, o Jubas. A mascote? A mascote. Teve um episódio por aí na Taça da Liga, no final. Não viram? O que é que foi? Ninguém viu. O que aconteceu? Conta, conta. Aquela de se meter de quatro no chão. Sim. E depois empurraram o Jubas. Ah, eu não vi isso, pá. Mas isso deve ter memes na neta e tudo, insónios, ou não? Não sei, desaparece aí. Temos aí? O Jubas está aí a pôr na pós-pradição. Mas por acaso, já imaginaste, tipo, o Jubas? Muita graça. Aquilo, ok. Eu estava num momento de três, por ter sido expulso e não sei o quê, pelas palavras, mas quando eu vi aquele momento, eu tive que morrer. Mas tu já pensaste na pressão, tipo, tudo bem. Tu és um atleta de alta competição, estás ali numa final da Taça da Liga, a jogar. Pá, é uma pressão enorme. Agora, o Jubas é um gajo que está lá dentro, com calor. Deve passar mal. Pá, o gajo deve passar muito mal, não achas? Acho que sim. Pelo menos nunca entrei num fato daqueles. Mesmo quando eu ia ao carnaval, muitas vezes vestia... Vias ao carnaval? Ia, ia. O torres? Não, não. O carnaval da minha terra. O Vidago. O Vidago, sim. Mas é mesmo a Vidago? Há uma tradição de... Não, é aqueles passeiozinhos. Vais dar a volta e não sei o quê. Não era o dovar? Não. Não, não, não. Isso é. Mais cá para baixo. Mais para baixo? Eu sou o norte mesmo. Ok, ok. Todo ali de cima. Tu sabes que ainda bem que falas nisso de vida à chuva, ias dizer. O que eu ia dizer era que mesmo nesses carnavais eu ia passear e vestia-me, sei lá, de palhaço. Era mais por causa da escola. A escola incentivávamos a ir dar uma caminhada e mostrar aos pais que nós nos vestíamos. E eu vestia-me sempre de palhaço ou assim de super-herói ou qualquer coisa. E eu passava um calor ali e lá é frio. E mesmo assim passava-me. Então imagina as julgas, pá. Nem quero imaginar. Olha, por acaso eu era muito preguiçoso no carnaval. Eu não curtia o carnaval. Não. Mas o que é que eu ia sempre mascarado de jogador de futebol? Ia sempre com o equipamento do suporting. Passou ao lado de uma grande carreira. Pois, é pá. Eu estive no futsal, pá. Estive no futsal. Mas, pá, mas no futebol já não deu para mim. O campo é muito grande, não é? É muito grande. Já me estás a fazer bullying, é isso? Eu estou aqui a entormar, estou aqui a ter uma conversa informal. Para que elogiar-me ou eu? Sim, sim, sim. Para eu estar abaixo. Não, eu já vou à procura. Olha. Não vai falar de coisas sérias. Exatamente. Tu falaste aqui em Vidago. Vidago. Eu não sei se tu sabes, eu fui pesquisar Vidago no Google. E tu já tens aqui um estatuto tal que a primeira search que aparece no Google, a primeira resposta do Google, de Vidago, é Vidago Pedro Gonçalves. Já estás antes do Vidago Palace. Não é. Não é, é, é. Vê lá se tu é. Por acaso. Não é? Ah, não, se calhar é só no meu, que eu fui pesquisar-te e já aparece nos recomendados. Não, mas pá, mas ouve lá. Você está a tentar dar moral. Não, mas pede, mete Vidago P. Mete lá Vidago P. Ai, não é. Não, pá. P é, P é. Vidago P é. Ó, Vidago Pedras Salgadas. Pá, não é final, olha que é o mal. Nem pede, nem Vidago pede. Pedro. 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 Pedro Gonçalves. Estás a ver, Vidago Pedro Gonçalves. Bem, por favor. E último. O Vidago, olha, por acaso era um rapaz muito reguila. Tu eras um tipo reguila. Era. Conta-me lá. E o que é que é que é isto? Nós temos uma fotografia, peraí, eu fui buscar uma fotografia dos teus tempos no Vidago. Temos uma fotografia, penso eu. Vamos pedir aqui aos uvas. Aqui está ela. Ai, que bonito. Fazer uma zoomada. Tu és o de baixo. Sou de cima ou de baixo? És o de baixo, acho eu, não é? Tenho a certeza. É pá, eu acho que sim. Tu és o de baixo. Sou de baixo. Não és? Ou sou do de cima? Vamos lá, eu sou do de cima. Qual é que tu és? Não, tu és o de baixo. Tu és o irmão mais velho, não é? Tu és o irmão mais velho. Aquilo é o André, não é? É o teu irmão. O meu irmão, mas não é o André. Depois tem mais dois. Bem, o que eu sei da tua vida. Não estavas à espera de vir para a autodefinição? Mas olha, sei tudo. Mas olha, fala-me desta... Estás ali com uma t-shirt do Pokémon? O Pokémon, sim. Não eras... Tu não vias Oliver e Benji? Eu vi. Também vias? Me gostava muito. Antes de... Não sei, acho que até era depois. Depois de almoçar, era todos os dias. Almoçava e lá estava eu à espera de Oliver e Benji. Um episódio só para eles atravessarem o campo? Não era? Eu ficava chateado. 20 minutos ali só para eles... Irem em frente. Irem para ali e depois para uma... Mais um episódio era só um canto, não era? Outro episódio é aquecer. Aquilo era assim. E lá estávamos nós. Mas não, olha, eu gostava. Estás com um cenário, eu acho. Pois estou. O Pokémon ali amarelo, calção amarelo, azul, sapatilha azul. Tá. É estilo. Pois aquilo... Boina azul. Boina azul, forte. Já, forte. Olha, mas isto já está. Não há verde aqui. Não há verde? Ah, mas isso é... Era perdente, era perdente. Eu vou já usar uma metáfora do Pokémon para lançarmos aqui conversa sobre a tua carreira. O que é que achas disto? Vamos tentar. Havia um Pokémon que era o Charmander, não era? Charmander. Era Charmander, Charmillian, Charizard. Era a evolução. Era a evolução. Não me lembro. Pronto. Podemos fazer aqui um paralelismo na tua carreira. Charmander, Charmillian, Charizard. Em que momento? Ou seja, na evolução, tu achas que estás em que fase? Não, também, claro. Não tenho muito para dar. Não sou muito jovem. Quando é que achas que vais atingir então o Charizard? Não sei. Sou... Só o futuro dirá, não é? Tenho que trabalhar para isso, não é? Tu tens 22, não é? Tenho 22. Por acaso, desde... Como é que eu ia te explicar isto? Quando eu tinha pai de 16, 17 anos, o meu empresário sempre foi tipo o meu pai aqui do futebol e que... Porque ele é meu vizinho. Nasceu mesmo em Vidago. Ah é? Sério? É. Ele é... Mas tem que idade? Não sei a idade dele, mas... Ah, mas não é da tua idade? Não, não, não. É mais velho. E foi a pessoa que sempre lidou comigo e ele disse Ah, tem calma que tu lá para os 24 vai ser o teu auge. Se calhar vai ser mesmo aos 24, não sei. É pá, mas 22 já és o melhor marcador da liga. Aos 24. Já não é mau. Já não é mau. Não é mau. Não, porque no futebol há muito isto de de repente dá-se o salto e... E esquece-se das pessoas que nos fizeram saltar para trás. Olha, isto é uma lição importante aqui para... Mas qual é que era o conselho? Para casa isto é uma coisa que não se fala muito, a questão dos agentes no futebol. Pois. Porque há algum pedoro em falar sobre isto aqui. Sim, sim. Mas tu como é... Ou seja, pá, 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 pá um Pedro Gonçalves com 12 anos que nos esteja a ver agora. Sim. Pô, pá, pá, pá alguém que esteja a ver no início de carreira. E que não tenha um agente ou que tenha se calhar um amigo que trata da carreira. O que é que tu achas que fez-te nesse processo que te ajudou a ti? Pá, era uma pessoa que sempre foi frontal comigo, sempre me disse aquilo que eu tinha que melhorar. Sempre tomou as melhores decisões que eu... Se calhar na minha cabeça não eram as melhores decisões. Mas sempre foi muito... Tem que ser uma pessoa que sempre esteja presente, que seja preocupada contigo. que pensa também porque ele conhece a minha família, conhece de onde eu cresci, onde eu vivi. E então ele sempre me disse, tu, o futebol para ti vai ser ajudar os teus pais. E é mais para isso que eu jogo futebol. É mesmo poder ajudar os meus pais e poder, tipo, dar-lhes uma casa onde eles possam estar tranquilos. E que não precisem... Os teus pais vivem em vida água ainda, não é? Sim, vivem na mesma casa ainda. Foi onde tu nasceste? Onde eu nasceste, sim. Tu chegaste a viver no campo, não é? Do Vidago mesmo. Sim, pois, porque eu vivi no campo. Eu lembro-me de viver no campo, sim. No campo de Vidago mesmo. E depois, quando... Houve lá, assim, uma troca de direções, que eu não percebi bem porquê, porque ainda era miúdo. E depois eu tive que mudar de casa, porque a casa que era mesmo dos meus pais. Ok. E então, nessa troca, eu fui para Braga. Fui viver para Braga. Foi aos 11 anos, não é? Que foste sozinho? Sim. Naquela casa eu não passei muito tempo. Na casa onde os meus pais estão agora, eu não tive muito tempo. Só vou lá, tipo, de vez em quando e assim. Mas tu aos 11 anos, como é que tu... Ou seja, foste para quê? Para uma... Não sei. Era o quê? Uma residência? Era o quê? Não, era uma casa com uma senhora. Não, não, não. Era uma casa, um apartamento, uma senhora e mais dois colegas do Braga. Ok, ok. Mas e na altura tu estavas a estudar, tinha escola em Braga, é isso? Sim, 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 sim. Ok. Passava sempre lá uma carrinha e a carrinha levava-me para a escola. Lá ia eu. Ok. E não vias os teus pais durante a semana? Não. Toda a semana não. Os meus pais, quando podiam, iam ver o meu jogo e ficavam lá, passavam lá a tarde em Braga ou assim e iam embora. Claro. E nessa altura já tinhas esse agente? Já, já, já. Como é que ele se chama? Bora dizer os nomes? Jorge Pires. Jorge Pires, grande Jorge. Tem alguma alcanha ou não? Penso que não. Então vá, propres aí nos comentários para o Jorge Pires, não é? Queremos aqui... Isto é com nomes. Sim, sim, sim. Claro, grande Jorge. Como é que o tratas? Como é que o tratas? Jorge ou Pires? Jorge, Jorge, Jorge. Jorge. Jorge, Jorge. Jorge, ok. E o Jorge tem mais jogadores ou...? Tem. Pai, aqui de Sporting tem o Nuno Santos. Ah é? Ah, boa, boa. Ele também é de Vidago, o Nuno? Nuno, não. Não sei como é que os conheceram mais. Não sei como é que se conheceram. Ok, ok. Não me lembro. Mas ele já é agente do Nuno há mais tempo? Já, desde o Benfica, de Juniors. Já é agente dele desde o Benfica. Ok, ok, boa. Mas isto é uma... Isto é interessante porque a questão dos agentes, muitas vezes nós temos ideia que o agente é aquele tipo de faca e gravata que tem... que é um tubarão que tem uma... Epá, os meandros do futebol, que tem fundos e não sei o quê. E às vezes é só um tipo que, olha, estava... Acompanhava aqui este tipo desde o início, não é? Foi, de certeza. Foi, acho eu, que foi o primeiro jogador dele. E vou ser sempre. Ele... Tu és o Julio Isidro dele. Tu é que o lançaste. Tu é que o lançaste, pá. Se calhar. Tu és o Julio Isidro do Jorge. Se calhar. Estava lá a treinar no Chaves, ainda me lembro. Estava a treinar e ele disse, ah, vou-te levar ao Braga para ver se... Como é que isto corre. Fui ao Braga, treinei-se... Mas ele nunca tinha feito nada na bola? Não. Acho que não. Ok. O que eu me lembro, acho que não. Ok. Só que ele estudava em Braga. Ele estudava em Braga. Então, se calhar, tinha lá uns contactos do... Da direção do Braga e disse, ah, vou levar aí um miúdo. Fui lá treinar, fiquei à parte. O pessoal todo a treinar, eu fiquei à parte. Isto já saiu. Treinei cinco minutos, não sei o quê, uma bola na frente, eu vou a correr. Pumba, dou um chapéu ao guarda-redes. E eu fiquei assim, afinal, isto está-me a correr bem. Sim. Eu posso ser alguma coisinha no futebol. E vejo o meu empresário ali atrás de um banco a falar com o treinador. Ah, nós queremos este rapaz, mas já. E eu fiquei a pensar na viagem que eu fui lá treinar na Braga e voltei outra vez para a Bidaga. E eu fiquei a pensar, será que os meus pais me vão deixar sair tão jovem? E como é que foi isso? Isso é importante, a cena dos pais, não é? Porque os pais querem que nós sejamos contabilistas, não é? Querem que tenhamos uma profissão séria. Os teus pais, como é que foi? Os meus pais nunca me pressionaram a nada. Sempre me deixaram, olha, parece que sou um filho diferente dos outros. Os outros, eles preocupavam-se muito com, ah, tens que estudar, tens que fazer isto, tens que ir trabalhar, não sei o quê. E a mim sempre me deixaram... Mas isso é bom ou não? Vejo uma mágoa, vejo uma mágoa aí. Voa. Não, mas é bom, claro. Deixaram-me a decidir. Sim, também acho. Todos os momentos, fui sempre eu que decidi. Os momentos que eu tive na minha vida, fui sempre eu que os decidi. Eles só decidiram esse, deixaram-me ir. E a partir daí, fui sempre eu. Eles vão ver os teus jogos? Agora não podem, não é? Agora não. No Famalicão foram ver um, acho. Não, foram ver mais. Foram ver dois ou três. E quando era miúdo iam ver quando podiam, porque eles trabalham também, ao sábado, ao domingo, às vezes. Ok. Tem que ser, tem que fazer pela vida. Olha, aproveita então que estás a dar um gol na água para continuar aqui a escarafunchar na tua vida pessoal. Estamos aqui. Enquanto me permites, não é? Eu falo de tudo. Vamos embora. Tu tens uma ligação, Vidago, que já falámos, não é? Sim, sim, muito. É muito forte. Gosto de ir lá. E eu li também que tu tens uma ligação aos bombeiros lá, não é? Tu, pá, há aqui uma passagem que eu vi num artigo que tu dizes que treinavas rematos contra as ambulâncias dos bombeiros, espero que não houvesse lá ninguém a fazer hemodiálise lá dentro e que estivessem sem ninguém. Estavam só estacionadas, não é? Esse momento de vida eu ainda não me recordo, ainda não é, se calhar ainda era muito miúdo. Ah, isto não é contato por ti, é contato por outras pessoas. Sim, sim. As outras pessoas é que diziam que eu ia para lá, pegava na bola e chutava contra as ambulâncias. Mas eu, por acaso, não me lembro. Eu só me lembro mesmo depois já de viver no campo e de sair e... Mas viver no campo era o quê concretamente? Tu não vivias, tipo, não fazias TPCs na baliza, não é? Vivias no campo o quê? Havia uma... Era tipo uma casa que tinha lá um... uma rouparia, a casa tinha... era tipo uma casa para os jogadores de fora que o Vidago ainda estava num... devia estar nos campeonatos nacionais, na terceira divisão. Sim. E então os jogadores vinham de fora e ficavam ali naquela casa. Era... é mais ou menos aqui. Aquela casa ali atrás. E era para os jogadores que vinham de fora que não tinham onde ficar. Mas tu vias com outros jogadores também? Não, não. Eu vivia só... essa casa... disseram aos meus pais para ir para lá e tomavam conta da rouparia. Eram eles os roupeiros. Os roupeiros? Sim, sim, sim. E então... Era o Paulinho de lá, não é? A minha mãe era o Paulinho. Era mais a minha mãe. Ok. E... o que é que eu estava a dizer? Então eu estava aí, vivia nessa casa, não vivia mesmo no campo. Sim, não, sim, claro. Eu fazia uma caravana e vivia ali no campo. Sim. Era num campo de futebol. Ok. Tinha lá um espaço para os jogadores que vinham de fora e acho que a minha mãe e os meus pais fizeram lá um contrato com a direção e ficámos ali. E a tua vida era toda ali naquela... Era. Tu antes disto já vias em confinamento num campo, não é? Já. Num campo de futebol. E o... mas aquilo como é que era a casa? Como é que... para também termos... pá, para percebemos mais ou menos... Uma casa com uma cozinha, um quarto para os meus pais e dois. Eu era aqui nesta janela. Dividias o quarto com o teu irmão? Eu dividia o quarto com o meu irmão. A minha irmã mais velha, que é a mais velha de todas, já vivia. Já vivia com o marido. Ok. Ah, tens uma irmã mais velha? Sim, sim. É a mais velha de todas. Sónia. Ok. Qual é a diferença já agora de idades? Eu já não me lembro que idade aquela tem, mas... Bem, que desilegante para a tua irmã, pá. Pô, que desilegante. Como é que se chama? Sónia? Sim, Sónia. Sou muito mau a decorar datas, a decorar idades. Mas gostas dela, não é? É o mais importante. Gosto, gosto. Mandamos aqui um beijinho para a Sónia, não é? Um beijinho para a Sónia. Beijinho, Sónia. Nós viramos sempre para ali. Para a Sónia, para o Fernando e para o meu sobrinho Ricardo. O Fernando? O Fernando é o marido e o Ricardo é o filho deles. Ok. Ok. E tu lá em casa fazes aquelas peladinhas que em putos fazemos, que metemos duas camisolas a fazer de balizas. Claro. E chegamos com uma lata de refrigerante. Claro. Reparem que eu não disse o nome do refrigerante porque estamos aqui num podcast independente e não queremos ter marcas associadas. Não é? Reparaste que eu fiz aqui esta... Um esforço. Fiz um esforço, não é? Para não estar a azar, porque o humor é mais engraçado quando é específico, mas eu estou aqui a fazer. E aí do Jubas corta esta parte, para se perceber que eu fiz este esforço. Mas... Mas, por cada caso, tenho histórias assim, porque como eu vivia no campo, era eu que abria a porta aos meus amigos. Eu chamava os amigos da escola e venham todos lá para o campo de futebol a jogar. A sério? Ah, pois. Não pagavam o campo. Não pagavam. Pois. Não pagavam. E eu abria o portão, metia lá cinco amigos e metíamos umas chuteiras, porque as balizas eram muito grandes para nós. Não íamos estar ali a chuteiras. E pronto. Jogávamos ali, à bola. Eras tu que apagavas as luzes? Acendi as luzes, apagava as luzes. Literal? Eras mesmo? Não, era a minha mãe, porque se dependesse de mim, as luzes ficavam sem paciência. Passava lá a noite a jogar futebol. Pois é, mas olha o orçamento de vida há que tu dêem luzes para os putos jogarem à bola. Coitados. Não dava, não é? Agora é que eu penso nisso. Não, na altura não... Tu estás a viver, vive sozinho? Aqui? Sim, quem? Não, vivo com a minha namorada. Pronto, ou seja, és tu que pagas as contas agora, não é? Sim. Agora chega-te a casa uma carta com eletricidade. Sim. O que é que caixas as despesas? É a eletricidade? Nem quero pensar nisso. É água? É água? É gás? É. Tens gás? Não tens gás? Não tens gás? Acho que não, não. E é... a comida? Comida? Pá, aqui é uma coisa... A internet? A internet. Há aqui uma coisa muito importante que é a mensalidade do cartão de sócio do suporte. É isso. Vê lá o débito, vê lá o débito todas as semanas. Eu não sei se devia dizer isto, mas já me fizeram dois. Dois sócios, que eu já sou. Já tenho que pagar duas cotas. Tens que pagar duas cotas, então? Claro. Ah, pois, a namorada também. Ah, então, claro, mas isto tens que passar a palavra. Isto é? Isto é uma religião, pá. Isto é uma religião? Se for para dar dinheiro ao clube, metam-me mais. Eu pago mais. Olha, estão a ver... Isto é que é um... Hã? Olhem para isto, pá. Sim, senhor. Sim, senhor. Isto é só para ficar bem. É para ficar bem, não é? Exato. Isto foi o Jorge Pires que disse para tu dizeres, não é? É para ficar aqui. Foi o Jorge Pires que disse. Mas eu, voltando aqui atrás, pá, eu queria pegar nesta coisa de vida que tu... Ou seja, o que eu percebo é, pelo menos do que eu li sobre ti, que tu deste puto cá aqui muito trabalho e há muito... Pá, aplicas-te. De vez em quando. Estás a ser modesto e eu também me fico a mal elogiar-te e agora estás-te a contrariar. Mas a verdade é que eu sinto que és um tipo metódico, que se calhar ficava mais tempo depois do treino a treinar uma parte mais específica. Isto agora é uma pergunta um bocado específica, mas isto interessa-me muito porque, pá, fala-se muito, sobretudo no futebol, fala-se muito... E pegando nesta coisa tudo, do trabalho, que quer ser muito importante, fala-se muito na diferença. Temos dois exemplos, que é o Messi e o Ronaldo, em que se fala como é muito talento. Não te vou perguntar qual é que é o preferido. Não, não... Posso perguntar até, não é? Sim, é o Ronaldo, claramente. Pronto, mas há aqui dois estilos, não era para aí que eu queria, há aqui dois estilos, que é fala-se comércio, é um produto mais do talento, não é? Que é um gajo muito mais... Sim, mas também se não trabalhasse, claro que não conseguia, tipo, ser dos melhores do mundo e manter estes anos sempre ao mesmo nível, não é? Era aí que eu queria chegar. Se calhar trabalha, mas só que não se vê tanto, não é? É trabalho fantasma, que as pessoas não querem dar olhos àquilo que ele faz, tipo, por fora e por trás do futebol. Que não é fácil chegar aos 36, 37 anos e manter o mesmo nível, marcar golos todos os jogos. O Messi ainda não chegou, é aí, 37. Sim, mas não estou a dizer, tipo, só o Messi, estou a dizer vários jogadores, não é? Mas isso aí, mas esse, mas essa, eu acho que essa discussão é interessante porque há muita ideia de que o Messi é um puto que nasceu com um dom e quem puto já fazia que vai casar a mãe com uma espeta. Estão a dizer, tipo, enquanto que o Ronaldo, se não trabalhasse, nunca jogaria à bola. Claro, de certeza. E o Messi não, o Messi é igual, é igual. Eu acho que... De certeza que o Messi, quando era pequenino, comia um chocolate e ia para casa a pensar, ai, comia um chocolate e tinha que ir fazer uns abdominais. Trabalhava na mesma, senão ficava gordo. Cá está, cá está. Eu acho que trabalho invisível, que as pessoas não gostam de dar mérito e nem ver, não conseguem ver aquilo que uma pessoa faz em casa. Se calhar vou para casa e mato-me a trabalhar, chego aqui amanhã e já estão melhores. Mas só que as pessoas não viram aquilo que eu fiz em casa. Exatamente. E tudo conta, não é? Claro. Ainda mais, vocês no futebol estão mais policiados porque não podem sair à stateira. Agora ninguém pode sair, mas estão sempre mais controlados. Claro. Mas eu acredito mesmo nisso que, apesar de a questão física com o Messi, se calhar como é mais baixo, ele tem um centro de gravidade mais baixo, tem mais estabilidade. Mas tirando isso, é pá, ele não nasceu ensinado, não é? Sim. Mas não acredito no talento mesmo. Sim, claro que tem que... o Ronaldo também nasceu com talento. Aquilo não é só trabalho, aquilo é, nota-se que é, tipo, é natural nele. É a qualidade que nasceu com ele. Como muitos jogadores também se nota que trabalham, mas também tinham que nascer com alguma qualidade. A qualidade tem que nascer contigo. Claro que podes trabalhar a tua qualidade e melhorar todos os dias mais, mas tem que nascer contigo. Eu penso assim, tem que... Não achas que é mais do ambiente de onde as pessoas... Ou seja, se calhar só o facto do Ronaldo ter recebido uma bola aos dois anos, em vez de aos quatro, fez com que ele tivesse mais dois anos? Ou seja, há aqui várias variáveis que fazem com que uma pessoa... Também pode fazer a diferença. Só os brinquedos às vezes podem influenciar. Sim, podem influenciar, mas mesmo quando chegas a uns 16 anos, tu vês jogadores com... Por exemplo, eu ia às seleções nacionais, de sub-14, sub-15, sub-16. Eu ia às seleções e ia ver jogadores com qualidade que eu ficava a olhar para eles. Estes gais à minha beira são muito melhores que eu. Mas se calhar não trabalharam tanto como eu e eu tive também mais oportunidades, não sei. Exatamente. Não, mas acho que isso é transversal a toda... Estamos aqui, isto é um podcast sobre bola, mas nós estamos... Isto vale para um músico, para um humorista, para... Se não des à perna, há outro que dá e passa por ti. Há vários estudos sobre isso que dizem que... Agora estou a parecer intelectual a lançar aqui um estudo. Mas que a única coisa que conta é o número de horas praticadas. Seja um violinista, seja... Tu quanto mais praticares, mais... Sim, mas também a água mais mata a planta, não é? Se praticares muito, depois... Temos aqui um provérbio, não é? Só para cortar, mas é verdade, não. Mas é verdade, é verdade. É o que nos dizem aqui e também desde que houve aqueles GPS e não sei o quê. O quê? Não sei o quê. Aqueles GPS que agora metemos na camisola e que dizem a distância que nós percorremos e não sei o quê. É, pah, isso parece uma coisa... Há uma série, o Black Mirror. Não, não vejo muitas chances. Parece uma... Não vejo? Não. O quê? Só jogo Playstation. Só jogas Playstation. Na verdade não vai gostar muito disto. O quê? Jogas FIFA? FIFA... Eu jogo tudo. És tipo a mamelhar com uma equipa de uma distrital. Tu jogas... E eu jogo tipo com o Pelouso, com o City. E fazes stream? Não, mas eu já fiz na quarentena. Fiz uns vídeos em direto. Aonde? Na Twitch? No meu Twitch. E isso está disponível? Acho que não. Mas deve ter para lá uns clipes que eu... Que eu dizia muito... Temos pot como gamer. Pot streamer. Tens de pintar o cabelo de azul, pá. Os gamers têm sempre o cabelo pintado de azul. A ninja. A ninja do tempo de Fortnite. Mas tu falavas ao mesmo tempo que jogavas? Falava. Falava. Arranjei uma câmera. E falava para a câmera. Então que as pessoas interageiam com o chat. Olha, mas isto estás a ver. Isto já estamos aqui a ir para outros caminhos. Que é... Isto revela alguma proatividade. Como é que foi o processo de encontrar a câmera? A câmera? Sim. Como é que... Ou seja, porque isto tu tiveste que escolher uma câmera que te desse um bom plano, não é? Ah, mas a câmera era a que vinha com a Playstation. Eu comprei a câmera que vinha com a Playstation. Ah, mas... Ah, ok. Calma aí. Não vinha com a Playstation. É da marca da Playstation. Fui à Aborten e... Ah, a câmera da... Fui à Aborten. Não sei se... Ah, fui à Aborten. Fui à Aborten. Ou à Media Marca. Sim, foste a todas. Foste a todas. Foste a uma loja. E perguntei... Ah, tem a câmera da Playstation? Sim, tem ali. Então, levei a câmera da Playstation. Só para me divertir. Para as pessoas verem que eu sou uma pessoa divertida e... E gosto de falar com as pessoas. Mas qual foi o teu objetivo quando criaste esse canal na Twitch? Foi o quê? Não, verem que eu jogo muito bem. Ah, foi para te exibires? Também. Mas por acaso, o primeiro jogo que eu fiz lá em direto, perdi. Fiquei logo... Perdeste? Perdi. Mas jogaste contra um gamer ou...? Lá para o Foot Champions. Ok, ok. Não jogas FIFA. Epá, eu sou muito pouco de jogos. Não, jogo, jogo FIFA, mas sou sempre humilhado. Eu sou aquela pessoa que no final tenho que desligar a Playstation antes do tempo porque fico nervoso, sabes ver? O meu irmão ganha... Para tirar o cabo. E eu aos 89 tiro o cabo, já. Fico maluco. Fico maluco. Fico maluco. Mas respeito. Não, mas gostava de jogar mais. Gostava de jogar mais. Como é que é a vossa presença? Nas redes está sempre tudo muito ali... Tem umas linhas orientadoras, não é? Claro, claro. Eu estive logo a ver que todos os jogadores têm aquela... Todos, a maior parte, têm aquela fotografia metade leão, metade leão. Tu tens? Não. Olha. Não tenho. Olha. Cá está o Fora da Lei. Eu não tenho... Nem sei qual é que eu tenho. Não me estou a recordar. Mas acho que é uma... Qual é que é? Agora era uma tipa segurar uma jola. Ah, é na apresentação. Ok, está forte. Foi logo a primeira foto que eu... Fazem um scroll só para vermos aí fotografias. Scroll lá. Só clube, só clube. Claro, jogar no Sporting vamos mostrar, não é? Claro. Isto é que... Já foste melhor jogador em Outubro e Novembro, não foi? Sim. Sim, foi. Houve um que foi dois meses, acho eu. Um que tivemos poucos jogos no mês. Então foi o mês anterior e esse mês. Outubro. Ok, ok, ok. Não sei. Setembro, Outubro e Novembro. Sim, setembro, Outubro e Novembro. Foi isso. Ok. E visto aí, claro, isto faz parte, não é? Tem que ser... Claro. Isso faz parte dos gostos. Qual é que é o limite? Ou seja, o que é que tu achas a nível de gestão de redes? O que é que tu achas que é bom partilhar? Eu não partilho muitas coisas. Anda mais para baixo que eu quero ir ver os primeiros. Eu quero ir ver os primeiros. Eu partilho mais sobre... Olha, ali está um tipo de... Oh, estás a fazer uma publicidade ali. Ah, e aqui é um... Ui, pronto, olha o blogger, olha o blogger. Não, uma publicidade de um... De um... Acho que é primo. É um perfume? É um primo. Sim, é um único perfume... Olha o cenário dele. Olha o cenário dele. Ali com uma paisagem espelhida a dedo. É o único perfume que é feito por... Tipo, por um português, acho eu. E... Mas é para um amigo, é isso? Não, é primo da Bruna. Ah, ok. Ou tio. Acho que é primo. É primo. Primo da Bruna. Ok. O que é que temos mais? O que é que temos mais aí? O que é que temos mais aqui, olha? Só a jogar. Isso aqui, sim. Na Disney. Gostei muito desta viagem. Foste à Disney? Foi, fui com os amigos do Famalicão. Aí é bem. Fomos cinco casais. Para mim já é estranho ver uma fotografia de pessoas sem a máscara na rua. Pois, isso é muito estranho mesmo. Eu já nem consigo pensar como é que daqui a uns aninhos eu vou ali ao shopping e vou sem máscara. Eu acho que isto é durante cinco anos. Não quero desmotivar as pessoas que agora vieram para o YouTube ver um conteúdo para desanuviar do Covid e não quer falar sobre o assunto. Mas, olha, temos aqui, epá, temos de falar nesta fotografia. Ah, temos aqui na Boa Vista. Um bom tronco, cá está. Epá. Na ilha. Isto, vou-te dizer, esta fotografia, é normalmente a fotografia que aparece nos anúncios das televendas, é o depois. Há um antes, o antes sou eu, o depois é isto e o produto é uma cinta de abdominais, uma cinta eletrónica de abdominais, sabe? E estava bem vermelhinho, parecendo camarão. Quem quer ter um corpo deste, o que é que tem que fazer? Muitos abdominais. Tu fazes abdominais diariamente? Não. Mete lá o corpo, pá, então. Aquilo, aquilo o que é que é preciso fazer é, é preciso nascer com vontade de trabalhar e fazer um workout em casa, de vez em quando. Comes uns chocolates, ah lá, vou fazer 20 abdominais. Assim também não comes. Quantos abdominais é que fazes por dia? Tu estás a dizer que tens perdiça? Zero. Depois tu só o bençoado? Não, por acaso às vezes eu lembro-me e faço, sinto-me gordo, sei lá, sinto-me pesado e faço alguns abdominais. Pois, porque o pote vem daí, não é? Tu em puta eras mais gordinho. Era, era gordinho. Eras o último a ser escolhido nas equipas ou não? O grupo de gordinho. Era aquele que ia para a baliza. Quis a baliza. Mas era ou não? Não, não. Sempre tive jeito com os pés, por isso sempre fui para a frente. Mas isso ainda é mais irritante que é, pá, eu lembro-me que é o gordinho tecnicista. Que eras tu, não é? Porque uma coisa é o gordinho que fica à mama. Agora tu és o gordinho que parte todos. Era isso? O gordinho que ficava avançado ali à espera da bola. Eu também era gordinho, portanto tenho legitimidade. À espera da bola e, broma, lá ia eu a correr porque eu corria mais que os outros. Era gordinho, mas corria mais que os outros. Então a minha gordura era a potência. Ah, ok, eras pressantes. Era a aceleração. Esta é a primeira fotografia, deixa lá ver, a primeira fotografia do Instagram diz sempre muito nós. Ah, que lindo. Aqui estamos nós. Isto aqui era... 333 semanas atrás. Vamos lá fazer as contas. Um ano tem 52 semanas, não é? 300 é de ir por 50, dá 6 anos. Olha, 6 anos. 6 anos e 33 semanas. 33 semanas dá quanto em termos de... Dá 5, cada semana, cada mês tem... Meio ano, não é? 6 anos e 6 meses. 6 anos. O que lá vai. Eu ia pedir ao editor que não cortasse esta parte em que eu estou a fazer contas de cabeça em que pareça de facto um intelectual. Um matemático aplicado. Isto é família? Não. Isto é o Jorge. Ah, isto é o manager? É o... Ganda Jorge, pá. Ganda Jorge, há uns tempos atrás já. E aqui é a minha mãe. Foi o meu primeiro dia no Valência. Muito bem. A tua mãe é sempre a acompanhar. Sim. Acompanhou, foi lá, mas voltou. Eu fiquei lá sozinho depois. Fiquei na... Isso era uma academia e fiquei na academia. Ok. Mas ela sempre foi acompanhando o teu caminho, não é? Sim. Sempre foi acompanhando... Como é que é a tua relação com ela? Sem querer se quer afonchar muito a tua vida? Sim. Como é que é a relação com os teus pais? Uma relação de... Bem, falo com eles, ligo com eles todos os dias. Falo com eles. Todos os dias? Boa. Fixo. Sim. Falo com eles ao tal em mau. Depende deles. Às vezes também fico mais à espera que eles me liguem do que eu ligar a eles. Porquê? Não sei. Porque se calhar já estou mais ocupado a fazer as minhas coisas e eles... E tu achas que eu também não ia curtir o contrário? Fosses tu ligar? Sim. Eu ligo. Ah. Eles ligam mais vezes que eu. Eu ligo, mas fico sempre à espera que eles liguem primeiro para... Se eles não ligarem, depois eu ligo. Se eles ligam... E sentes que às vezes há esse confronto? Ou seja, que não falas tanto com a família porque já estás tão focado na carreira ou isso? Claro. Claro. Às vezes acontece porque eles já sabem que em dias de jogos... Tipo, não fui eu que lhes disse. Eles é que tiram a conclusão por eles que não devem ligar porque querem que eu fico concentrado e não sei o quê. Porque eles também não sabem bem os meus horários. Não sabem qual é o horário de treino, qual é o horário de reunião. Não sabem se eu estou a comer, a almoçar ou não sei o quê. Porque eu tenho horários diferentes deles. E então eles, tipo, há alguns dias não ligam e eu ligo no horário que eu posso. Por exemplo, eles já estão às sete, sete e meia, às nove, já estão... já vão para a cama. Porque eles têm que acordar assim também. O que é que temos aqui mais? O que é que eu te queria... mudando aqui o tema. Do que é que queres falar? Tens algum tema... Tu também mandas. Isto não é unidirecional. Por acaso, no Valência aconteceu-me uma... Conta. Uma história engraçada. Engraçada, que eu penso agora, mas não foi nada bom aquilo. Porque no meu primeiro ano, eu estava lá no Valência e era menor. Tinha 17 anos. Sim. E então eu não podia ser inscrito. A FIFA não aceitava a minha inscrição porque era menor e só aceitava se a minha mãe fosse viver comigo. E eu, com 17 anos, eu não ia pensar que ia ganhar muito dinheiro e que a minha mãe já podia deixar o trabalho e vinha viver comigo. Ainda tinha que pagar uma casa e tudo, alugar uma casa e então... Minha mãe não foi. Mas só que a FIFA não aceitou a minha inscrição e tive um ano sem competir mesmo. Tive um ano só... Por causa disso? Sim. A FIFA não aceitava eu competir. E tive um ano só a treinar. E aí pá, isso é chamada burocraciazinha. Eu a pensar que ia me estrear e não sei o quê, que ia jogar todo contente, aí vou para o Valência e chego lá, tive um ano a olhar para os outros deles a evoluir e eu a evoluir a treinar. Só treinava. E como é que lidas com essa? Como é que um jogador que tem os sonhos todos, que vai para fora de Portugal, lida com essa frustração de não poder jogar? Ainda por cima estava fechado na academia, não podia sair da academia. Só saía da academia se a minha mãe mandasse um e-mail e a minha mãe escrevia espanhol. Ela não sabia. Era eu. Escrevia o e-mail em espanhol. Olha, a minha mãe mandou o e-mail. Ah, fazias isso? Claro. Lá ia eu. Em Porto e Nal, não é? Lá ia eu. Apanhava um táxi. E depois como é que isso se resolveu? Deu uma volta, se não, também ali fechado, aos 17 anos, ali fechado um ano todo. Estava na prisão. Mas e como é que isso se resolveu depois? Resolveu quando eu fiz 18 anos. Fizeste 18? Quando fiz 18 anos, já pude ser inscrito. Foi na época a seguir. Fiquei sem competir um ano. E depois na época a seguir, fui para a Valência outra vez, porque eu fiz contrato de dois anos. E aí competi. Fiz júnior do último ano. Se eu já fico chateado, quando vou às finanças, tratar do cartão cidadão, e entram com as burocracias, dizem isso é com a minha colega. E depois vou para a colega, isso é com o meu colega. E imagina tu que é um ano que não podes, já... Eram um mês, eles a dizer, ah, tens que ir fazer este papel, e depois deste papel já podes ser inscrito. E aí eu, fazer o papel, não sei o quê, eu sozinho, fazer o papel... E tu entregas sempre as coisas a uma pessoa que não é do departamento dela, não é? Aquilo é sempre isto, não é o meu departamento. E depois, ah, tens que ir fazer uma carta de europeu, não sei o quê, de cidadão europeu, não é? E aí eu fazia essa carta e entregava, e ele dizia, ah, afinal ainda falta outro papel. E fiquei ali um ano, não sei pá, tipo a enrolar, enrolar, que acabei por não competir. Mas e nessa altura já tinhas o Jorge contigo ou não? Já, já, já. E ele foi para a Valência? E ele ia lá, tipo, assim, de quanto podia, de mês em mês, a tentar forçar alguma coisa, mas nunca, nunca consegui. Só mesmo se os meus pais fossem para lá viver. Era o Platini, não é? O Platini é que estava a lixar aquilo tudo. Mas, portanto, só treinavas, era isso? Só. Ok, ok. Tive sorte porque era o Mister Nuno e ele chamava-me muitas vezes à equipa... Nuno Espírito Santo? Sim, o Mister Nuno Espírito Santo. E ele chamava-me muitas vezes à equipa principal, então consegui evoluir algumas coisas a treinar, porque treinava com uns jogadores com muita qualidade. Sim, sim. Então fui apanhar algumas manhas. Ok, ok. Manhas, por exemplo? Aquelas manhas onde tenho que meter o braço, se meto o braço na cara, se meto o braço mais lá em baixo, onde é que eu tenho que proteger o corpo... Empurrar nas barreiras, não é? Sim, onde é que eu tenho que fazer o passo, se o meu colega é pé esquerdo, se é pé direito, se ele gosta mais de rodar para a esquerda ou rodar para a direita, há muitas coisas no futebol. Ok, ok. Pois, que mais nem senha, não é? Se o guarda-redes é pé esquerdo, atira-se melhor para a direita ou para a esquerda. O pé de apoio, há sempre um pé mais forte. Tu avalias isso sempre? Não avalio sempre, mas fui aprendendo essas coisas com o que eles me ensinam. Ok. Pois, é que isto nós achamos que quem vê de fora às vezes até diz, é pá, isto... Recebem milhares, isto qualquer um dá uns chutes na bola. Mas isto por trás há depois todo um, não é? É aquele preconceito que não é... Tens que pensar em um segundo. Não é fácil. Pois, uma indecisão, não é? No 90 minutos, a pensar num segundo, é difícil. Sim. Quando tens a bola, tu já tens que saber aquilo que o teu colega pode fazer e aquilo que tu tens que fazer. Uhum, ok. Tens que pensar muito rápido. E tu gostas de ter o protagonismo no jogo ou não? Não. Por isso é que eu muitas vezes passo ao lado do jogo, porque parece que eu não quero... É pá, não, estás a... Não, é verdade. Muitas vezes eu escondo-me ali um bocadinho porque, se calhar, também estou cansado. Se calhar, quando eu vou tocar na bola, já estou cansado e já vou fazer as neiras. Já vou fazer as neiras. Agora, fazendo um paralismo, se calhar, por exemplo, num jantar com amigos. Sim. Isso é o amigo, se calhar, que puxa a conversa. Estás a ver? Que não é, se calhar, o que tu és na vida real, não é? Não. Nada. Tu não é, se calhar, é um gajo que te esconde mais na conversa. Eu sou, sei lá, sou um... não sei como é que é o meio de descrever a mim próprio, mas sou uma pessoa muito introvertida, que gosta de ficar no espaço dela. Não sei porquê, mas desde criança que eu fui assim. Por exemplo, eu... vou contar-me uma coisinha. Eu, quando ia para a escola, eu ia para a escola e gostava dos meus colegas e falava com eles. Só que eu, quando ia para o intervalo, era uma pessoa muito divertida, falava, jogava futebol, falava com todos e não sei o quê. Entrava dentro da sala de aula e era uma pessoa completamente diferente. Já ficava mais, tipo, mais tímido. Sim, sim. Não falava tanto. As pessoas chamavam-me ao quadro e eu ficava todo envergonhado. Então, se calhar, o futebol, se calhar, de mesma forma que há pintores que são introvertidos, mas expressam na arte a sua forma, têm uma arte muito desvitada, se calhar, no futebol é a forma que tens de te expressar. No campo, eu noto que falo muito mais do que aquilo que eu devia falar. E cá fora, se calhar, falo menos. Sim, sim. Não falo tanto. Sim, sim, sim. Tu, se calhar... então, a tua personalidade... Deixa-te ir pensar. A tua personalidade, se fosse um jogador de futebol... Era uma coisa. Não, mas imagina... Então, nós vamos tentar montar a tua personalidade fora de campo, num jogador de futebol. Como é que era? Se calhar era um boxe-to-boxe. Não, boxe-to-boxe não. Se calhar era um médio defensivo. Ou seja, dentro de campo... Sim. Tu dentro de campo és uma coisa que não és fora de campo. Sim. Certo? Porque assumes muito mais o jogo. Como é que seria a tua postura dentro de campo se fosses exatamente aquilo que és na vida? Se calhar eras um médio mais defensivo. Era um médio mais escondido, daqueles que ficam mais escondidos. Um interior. Aquele que não pega tanto no jogo. Gosta de estar ali no cantinho dele. Ou um extremo esquecido. Às vezes. Mas o extremo também tem rasgos. Sim, sim, sim. É como eu. De vez em quando também tenho uns rasgos e... Ah, boa, boa, boa. E gosto de... Como é que eu ia te explicar? De vez em quando também tenho uns rasgos e gosto de divertir a malta e de repente já vou para ali escondida outra vez. E és um jogador... Agora estamos sempre a falar na metáfora. És um jogador polivalente que tanto joga a defesa como gosta de defender e atacar. Agora, fazendo paralelismo para a vida, tu estás bem, imagina. Tanto estás com amigos como a conhecer os sogres. Sim. Como é que tu te adaptas? És o... Preferes esconder-te ou consegues te camuflar e vais a todas? Depende do momento mesmo. Eu gosto de estar escondido, mas também gosto de me abrir e falar com eles e me meter-me ali no meio e tudo. Depende do momento mesmo. Da maneira como eu me sinto. Eu falei em sogres porque conhecer os sogres é um momento... Já conheceste? Foi complicado. Já, já, já. Como é que foi? Como é que foi a conta? Já conheci há muitos anos. Cinco anos. Há cinco anos? Ah, boa. E... Foi um momento complicado. Ainda por cima, nessa altura, era a altura da pobredade. Estava cheio de espinhas. Ai, fiquei tão tímido. De espinha. Ah, de... Na cara. Eu também tive, pá. Passamos todos por isso, pá. Isto é... Fiquei mesmo. É sempre aliviante saber que os outros estão na mesma situação que nós, não é? Tipo, há mais pessoas com uma cara desfeita. Naquela altura parecia que era o único. Pois, nós achamos sempre isso, pá. Nós achamos sempre isso. Mas... Pois, mas conhecer... É isso, mas há sempre... Ou seja, porque é aquela coisa da autoridade, não é? Se calhar é uma relação mesmo... Relação com o míster, não é? Sim, claro. Que é sempre mais respeito. Tem sempre o teu respeito. O míster é um míster e tu és um jogador. É. Tens de ir, pá. Acho que temos aqui um bom momento em que estamos aqui a trabalhar com as duas realidades, não é? Com a vida e com o futebol. E com o futebol. Claro. E com o futebol, é. Ah, eu tinha aqui uma questão. O? És o número 28. Alguma responsabilidade logo? Que era o número de Cristiano, não é? Quando estava no Sporting. Sim, mas por acaso nem associar a isso. E o que eu te ia perguntar é se sempre foi o teu número ou se, como é o teu primeiro ano no Sporting, não tinha estatuto, ficaste com o último número e era tipo o 28 ou o 37? Não, é o 28 vai ser sempre porque é um número simbólico para mim. O que é? Eu faço anos, dia 28. Ah, boa. 28 o quê? Junho. Junho. Boa. E é só isso ou tem mais algo? Não, é mesmo só isso. Sempre foste já novidado? Acho que... Não, novidado era os números que os putos queriam ser, não é? Que os miúdos gostam de ser o... Eras o quê? O 10? Era o 10, o 7, o 11. Gostava de ser aqueles números mais chamativos. Mas por outro lado, ou seja, essa coisa de ser o 10 que é um número especial, não é? Sim, sim. Mas não será que é mais fixe? Por exemplo, o Ronaldo inventou o 28. Percebes? O Ronaldo é que um inventou. Tipo é que inventou. Olha, este número passou a ser uma cena na altura no Sporting, agora é o 7, não é? Sim, sim, sim. Mas há jogadores que criam um número também, não é? Isso também é bom. Sim. Agora não estou a lembrar. O Zidane era o 5, não era? Sim. Há jogadores que, por exemplo, o 21. Quem é que era o 21? Era quem? Nuno Gomes. Era o Nuno Gomes. O Nuno Gomes era um ganda 21. Nuno Gomes. O Rui Jorge, 23. Não era? Agora estou a dizer. O Beto, 22. Criaram o número. Criaram o número. Não, mas é mesmo. Ou seja, eu acho que às vezes é mais especial. O Patricio 11, agora, no 11. Criou o número 11. O Patricio é o 11? É. A sério? Joga à extrema de vez em quando. Pois é, joga à extrema. O 11 é número de extrema. Isso é uma da extrema. Por acaso no Sporting há aquela coisa que o número 7 está amaldiçoado. Diz porque há sempre lesões. Ah, mas este ano está bom. Este ano está forte. Eu adoro Tabata. Tabata, está forte. Mas não, mas há aquela coisa que houve muitas lesões no bruxete. Mas isso é uma superstição. Por acaso não sabia. Tens superstições? Acho que não sou uma pessoa substiciosa. Não, fica mais giruba. Mas tenho algumas. Não sou nada daqui a além, mas, por exemplo, sempre que eu vou para um jogo, gosto de calçar sempre a primeira ajusteira esquerda. A sério? São coisas que para mim não fazem nada, mas gosto de entrar em campo e dar três saltinhos para a direita, dar três rezas. É, ok. E és católico? Sim. Só quando entras em campo? Sim. Ou não? Não, ia à igreja. Quando era meu, quando tinha mais tempo ia à igreja. Não é que agora não tenho tempo, não é? Que eu tenho a tarde depois assim. Então tens aí algumas coisas de superstição, não é? Sim. Poucas, mas... O suficiente para pelo menos fazeres... Só mesmo para o jogo. Tipo, no meu dia-a-dia não tenho nenhuma mesmo. Ok, ok. Eu também identifico-me que eu tenho algumas. Aliás, nós... Estou a admitir agora isto aqui em Portugal, até vai ser meio problemático. Nós perdemos o Euro 2004 por minha causa. A sério? Sim, aquele gol do Caristeias, fui eu que me mudei de lugar a meio do jogo. Ah, não podes. Fui eu. Essas coisas não... Sim, sim, me mudei de lugar. Não, fui eu, sim, fui eu que carrego isto. Carrego isto. Não, mas há pessoas no mundo do futebol que são muito. Eu não me considero... Considero-me um bocadinho, mas não me considero o extremo, não é? Pois, porque isso tu, no fundo, as superstições é o quê? Tu estás a canalizar numa coisa que não faz sentido, uma coisa que tu podes controlar com a bola. É tipo, ah, isto vai correr mal... Não, depende nada. Só porque calcei primeiro a chisteira direita. Sim, sim, sim. São mini opçõezinhas que, no fundo, tu tens é que canalizá-las para o jogo e não para uma coisa antes que não tem nada a ver. Por exemplo, eu usava sempre os mesmos boxers para o jogo. Higiénico? Sim, e só para o jogo. Aqueles boxers eram só para o jogo. E um jogo correu mal e eu pensei, oh, estes boxers não me estão a dar sorte só porque eu gosto de usar estes boxers. Pronto, mudei de boxers e marquei gol. Ah, ok. São coisas de... Não, depois, olha, agora eu jogo com qualquer um. É com os que tiver. Sim, sim, sim. Pois, é isso. Mas há jogadores aqui que gostam de jogar sempre com as mesmas meias, sempre com as mesmas cuecas. Ah, é, é sério. Isso há mesmo. Há jogadores que gostam de jogar sempre com a fitinha só porque pensam em... O Coate joga com a fita. Pois, nunca lhe perguntei porquê, mas de certeza que é alguma coisa... Pois, claro. Ou tatuagens ou assim. Pois, para caso isso é... O Coate já também é a autoridade, não é? Já, já. Já, já. Perguntavas-lhe se dava-te uma cabeçada. É falar com ele com respeito. Mas sente-se isso aí no balneário que ele é tipo que ele é quase um... Sim, mas é uma pessoa igual das outras. É divertido e igual, mas, claro, está sempre... está mais no seu espaço. Não fala, mas... Sim, sim, sim. Notas que é que ele é o capitão. Não esteve aqui no podcast. Notas que é o capitão, que tens de falar com ele com mais cuidado. Tu alguma vez foste capitão em alguma das tuas equipas? Já, no ano passado fui capitão. No Famalicão eras... Fui capitão no Famalicão. Porra, capitão aos 21. Capitão porque era o mais reguila, era o mais... Mas eras o primeiro capitão no Famalicão? Não. Não eras depois, não? Não, era o Defendi. Rafael Defendi. Sim, sim, ok. Só que ele depois... Tu eras subcapitão, é isso? Não. Subcapitão depois foi embora e não havia terceiro. Então o terceiro era tipo sempre a rodar. Só que o Mister chegou ali a mim, gostou que eu fosse capitão, que era o mais reguila e não sei o quê, falava mais e pronto. Fiquei ali. Mas por acaso, normalmente os capitães são sempre defesas? Ou seja, jogam sempre em posições mais rocadas? Sim. Só bem. Talvez pela questão lá está... Se calhar a abraçadeira pesa um bocado para mim. Se calhar não fico tão rápido. Para a felicidade. É, não fico tão rápido. É uma abraçadeira, não uma bigorna. Começo a pensar muito na abraçadeira em vez de fazer o meu trabalho. Mas tens ambições disso? De liderar, tipo, liderança? Olha, por exemplo, aos 38. Imagina, aos 38 tu queres continuar na bola ou vais, tipo, tens um alojamento local? Não, se eu puder continuar na bola, continuo na bola. Nem sequer penso duas vezes. Até não consegui mais. Até senti que não sou feliz, não é? Mas nem quero pensar nisso. Mas pode passar... Não, eu estou a dizer... Ou seja, geralmente é que tens de terminar a carreira de jogador, não é? Estás longe disso, não te preocupes. Essa angústia não está perto. Mas queres continuar, tipo, como dirigente ou treinador? Ah, sim, sim, sim. Sempre, tipo... Dirigente do Vidago? Não, sempre, tipo, gosto de observar jogadores. Gosto de... Olheiro? Talvez um olheiro, um diretor desportivo. Gosto de... Porque eu jogo FM, futebol mesmo. Ah, sério? E gosto... A parte que eu... Eu passo sempre aquela parte de jogos e não sei o que. Sim, sim, sim. Eu gosto é de contratar jogadores e ver, tipo, o valor deles, quantas estrelas, viajar para ali e ver se há algum jogador. Pois, eu também fazia. Eu era, tipo, eu era uma coisa, fazia as transferências e depois ia de férias. Aquilo dá para ir de férias. Dá, era como eu. O Evandro Roncato, lembro-me que... Tu se calhar não apanhas testes desde sim, eu já sou idoso, pá. O Todorov, o Kakalov, há pessoas que estão a ver e que vão-se identificar, velhotes como eu. Não vou fazer este discurso, sou um velho, não sou. Mas não tens aquele jogador-chave no... Não vais ler tutoriais para ver quais é que são os melhores jogadores que estão aí? Já, já, já. Livres. Os melhores jogadores livres. Ah, os melhores jogadores livres, pô. Os melhores... Quem é que é o jogador que te contratas sempre no FM? Não sei. Eu gosto de mudar sempre. Ok. Queria-te arrancar aqui um nome, não consigo. Não, por acaso, não sei. Porque posso estar numa terceira divisão, não contrato os mesmos que estão na primeira. Claro. Mas um jogador livre... Sim, quer dizer, não tens o mesmo poder negocial se estiveres no Sporting, não me acabo de terceira divisão, não é? Claro. Mas... Eu também jogava um bom FM. FM? CM. Na minha altura, eu quando jogava era CM. CM, Soccer Manager, não é? Não, não. Championship Manager. Ah. Ok. Na altura, é isso, era... Os jogadores, assim, os mais... Era o Tomadeira. Tomadeira, que era um guarda-redes. Guarda-redes não era. Não, não. Tomadeira não era guarda-redes, era ponta-de-lança. Era ponta-de-lança. Mas havia um guarda-redes. O de Cigalco também, que era um jogador também, que era um clássico do... Nada. Nada. Não é do meu tempo. Ok. Com aqueles... Tu nem apanhaste esses grafismos. Tu nem apanhaste esses grafismos. Bem, mas agora estou aqui também, calma, eu sou um jovem. Eu sou de 90. Mas eram os grafismos em que ainda era só com as bolas no campo, quando se via os jogadores. Agora não sei como é que está. Ainda dá. Ainda dá. É assim? É de 2D, acho eu. É de 2D, acho eu. Hoje ainda dá. Mas eu uso sempre os bonequinhos para ver a cara deles. E depois aquilo dava para escolher... Ah, olha, para cá, esse é um exercício fixe. Bora lá. Que é, tu no FM... Sim. Não estás preocupado já. Não, não, não. No FM, depois no final dos jogos tu tinhas sempre que dar um comentário, não é? A flash interview e podias optar sempre pelos... Ou eras mais comedido, ou eras mais, não é? Sim, sim. Tipo a reação, tu podias optar um estilo treinador. Um estilo com. Ou eras um treinador daqueles mais incisivo, ou tinhas um estilo mais... Acertado. Exatamente. E é uma coisa engraçada, isto fala-se muito, que é... Há algum preconceito, até com os jogadores e no geral com quem está no futebol, de que são pessoas que têm sempre um discurso que é sempre... Dizem sempre o mesmo, não é? Que é o levantar a cabeça, pensar jogo a jogo. Sim. Pá, aqueles chavões que nós já conhecemos. Este ano temos que pensar jogo a jogo. Estás a ver? É isso que eu estou a dizer. Tipo, vocês veem já muito... Eu acho que a culpa não é a vossa. Ou seja... É o que nos transmitem, não é? Exatamente. É o que nós temos que dizer. Mas há muito preconceito das pessoas. O jogador da bola, tipo, é limitado. Estás a ver? É um preconceito, não é? Que não é verdade, porque vocês têm instruções de... Da pessoas... Exatamente. Da comunicação. Da comunicação para seguir. Da imagem e tudo. E eu até queria... Nós temos aqui uma entrevista tua, pá. Temos uma entrevista minha. Temos aqui uma faixa de entrevista, exatamente. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou muito fraco a falar para as câmaras. Não, mas é com isso que eu te vou... Nós vamos ouvir? Vamos, vamos, vamos. 5 segundos. Ah, temos que tirar aquilo. Temos que tirar, ok. Vamos tirar só aquilo. Olha o que é que eu digo. Vamos ouvir a pergunta? O jogo está a resolver. Não temos chão? Mas isto é sempre bom quando corre mal. Isto quando começa a correr mal é sempre bom. Agora estão pessoas nos comentários a dizer como é que já se viu um clube oficial a fazer... Ai, eu estava muito nervoso. Olha ali, é. Com tiques, não é? Eu também tenho, pá. Eu também tenho. Mas ouve isto para ti. Tu darei flash de entrevista é como eu se fosse jogar. Estás a ver? Isto é onde eu me sinto confortável. Tu ali é onde sentes desconfortável. É normal. Mas eu não me sinto desconfortável. Mas tu estás muito bem aqui, pá. Eu não me sinto desconfortável. Mesmo quando eu era miúdo, por exemplo, nós tínhamos que ler. Toda a gente tinha que ler, tipo, uma quadra. Sim. E a professora começava pela fila da frente. Estava sempre na cá atrás. Sim. E começava pela fila da frente até chegar para mim. E eu ficava tão tímido que eu nem conseguia... Ah, quando era a tua... Ah, tu é. Eu já estava a pensar aí. Falta aquela, aquela. E o próximo sou eu. Vamos lá treinar aqui isto. E eu, não sei, desde quando eu era criança na escola, eu ficava muito tímido para ler, para... Para ler, para... Mas sabes que eu acho que toda a gente tem um bocado isso, só que há uns que escondem melhor. Pois, eu não consigo esconder. Eu acho que é só fingir-te que estás bem com o assunto. Tipo, é só fingir... Ok, estou confiante. Por exemplo, eu tenho amigos meus que me pedem muitos vídeos a desejar os parabéns e não sei o quê. Eu só faço as neiras nesses... Eu gravo para aí 20 vídeos só para mandar um... Claro. Menos mal. Porque os outros estão péssimos. Olha, mas isto é uma lição de humildade que é... Eu acho que às vezes nós nisso é bom ter um Jorge Espírus que responde por nós a dizer, olha, tem que falar com uma manager, não é? Ou com ele. E ele é que é o mau, porque nós não podemos ser os maus, não é? Claro. A função de um agente é só ser mau. É melhor ser ele a ser mau e a dizer não quero, não quero, não quero, do que sermos nós a dar a cara, não é? Claro. E agora é muito ingrato para os agentes. Os agentes fazem... Passam mal. É, tem que dar a cara pelas coisas más. Bom, vamos então ouvir aqui o... Espaço de uma semana, três jogos, cinco golos. Como dizem na NBA, o pot está on fire. É verdade, a equipa faz por isso, tento trabalhar para a equipa, eles ajudam, ajuda a equipa e é isso o importante. Para, para, podes parar. E esta vitória que... Pronto, cá está. Portanto, aqui o que eu quero confrontar é isto aqui, isto claramente, que é a linha, a linha que nós estamos habituados ao vídeo dos jogadores, não é? Que é tipo, confrontam-te com um feito teu, tipo, três golos em... Ou cinco golos em três jogos. Pode, como é que estás? E tu entras aqui com o que importa? A equipa, que é o discurso bem ensaiado. Agora, o pot é... Agora, estamos aqui entre amigos, ninguém está a ver isto aqui. É pá, admite lá que tu por dentro, tu estás... É pá, já, eu sou ué da mão. É pá, eu estou a jogar ué, eu estou a jogar ué malta. Viram aquele charuto que eu mandei ao ângulo? Tu estás tipo... É impossível um gajo não estar por dentro assim. Claro, é. Claro que às vezes eu transmito, mas com as pessoas mais próximas. Mais próximas, é isso. Por exemplo, eu chego à casa e beijo a minha namorada e digo, fã, tu viste aquilo que eu fiz? Por exemplo, aqueles dois golos que eu marquei, aquilo não está ao alcance de, tipo, qualquer um, mas... É isso, sim. Mas isso não é... Claro, é isso. Claro, eu tenho que mostrar que sou... Eu sou. Sim, sim. Não estou a mostrar nada, eu sou mesmo assim. Sim, 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 é isso, sim. Não, mas é isso. Temos de ter cuidado, não é? Sim, claro, é isso. A linguagem que tu tens em público não é uma linguagem que tens em privado e... Exemplo, uma coisa que eu diga mal aqui, amanhã já está a sair ali e pronto, porque eu falei uma coisa que não devia ter falado. Sabes que eu acho que às vezes é mais importante a verdade... Não, eu acho que às vezes é mais importante a verdade, porque quando tu dizes aqui uma coisa, parece que estás a fingir, isso ainda é mais, eu acho que isso ainda é mais mal interpretado. E para mim, com pensamentos ainda pior, não é? Claro. Sim, mas ou seja, o que eu acho é que às vezes era fixe haver aqui uma... dar espaço aos jogadores para... Olha, entretanto, o jogo está-nos ali a pôr a acabar a Bolt. Mas só para terminar este pensamento... Acabar estão a ficar sem bateria. Estão a ficar sem bateria. Nas câmaras. Só para ter que ter bateria ainda para filmar o Inside Sporting. Mas só para finalizar, eu acho que às vezes era importante também os jogadores. Se os jogadores dizem sempre o mesmo, as pessoas não vão querer ouvir os jogadores e vão querer ouvir os comentadores que vão à televisão, que são médicos, advogados, que não percebem nada de bola. E portanto, se os jogadores tiverem mais liberdade para falar, o desporto vai se tornar mais interessante para todas as pessoas. Claro. Isso é verdade. Acho eu. Sim. Certinho. Pote, é para a ganda onda, meu. Curtiste ou não? Curti, adorei. Foi? Então dá para... Dá para fazer mais três. Epá, sim, mas isto a nível de zaragatose é muito complicado que um gajo tem que fazer uma cada vez que vem cá, pá. Não sei se estou preparado para isso. Mas olha... Até acabou aí com a água. Acabou com a água e tudo. Malta, é isso. Olhem. Epá, foi o episódio de hoje. Obrigado. Olá, YouTube. É isso. Estamos aí na... Olá, YouTube. Exato. E olha, faz tu a retórica final aí para as pessoas. Isto é que é o pior. Isto tem que ser algo ensaiado. Malta, metam gosto aqui. Não, não vamos mendigar. Não vamos mendigar. As pessoas vão meter like por causa do conteúdo. Ok, metam gosto por causa do conteúdo. Não. Está bom, vá, malta. Vá, um abraço. Força. Beijão até ao fim. Gostiram ou não? O que é que acharam? É que eu achei que estou todo suado das orelhas. Sim, sim. Depois a partilha começámos a... Já fui. Agora é da aula ou não? Estas coisas é que deviam ser gravadas. Pois é. Ora caramba. Está gravado. Firste. Distinguido. Primeiro. Hoje. Hoje.